Vamos para o milho agora, vamos às cotações do milho na Bolsa de Chicago, todas elas no lado negativo da tabela, setembro a US$ 4,62, dezembro US$ 4,75, março US$ 4,89,50, maio US$ 4,97,75. Esse é o milho na Bolsa de Chicago, na B3, milho base Campinas, segue pressionado também a saca para setembro US$ 53,17, novembro R$ 56,57, o janeiro R$ 60,52, o março R$ 64,27. Vamos, portanto, às informações do mercado do milho, alguma novidade em relação a isso que a gente tem acompanhado, porque tem regiões aí que não vale a pena nem colher, não paga nem para poder fazer silagem, é isso mesmo, Brandalize? É, tem lavouras e lavouras, né, Sérgio? Agora a safra americana vai se definindo, que nem o relatório apontou, já tem lavoura e maturação nos Estados Unidos, então é agora que está surgindo as notícias, também tem notícias de milho bom lá nos Estados Unidos, então isso pesa lá, acabou liquidando também o milho, o milho também com mais de 1% de queda, o fator milho é que o milho perdeu o suporte das posições curtas e médias, estava trabalhando na casa dos 5 dólares, agora está trabalhando abaixo, então esse é um fator que pesa no milho, e pesa aqui na B3 também, né, porque a B3 está olhando Chicago em queda e dólar em queda, então a B3 também acabou, está recuando mais de 1% hoje, basicamente em cima de dois fatores, né, Chicago em baixa, dólar em queda, pouca influência, vamos dizer assim, do corredor do Mar Negro, efetivamente, porque os ucranianos, mesmo que tenham a condição de colheita e exportação, eles já exportaram 30 e poucas milhões de toneladas em anos bons, e esse ano mesmo que queiram, no máximo, vão conseguir exportar umas 10 milhões, então é muito pouco, vai ter muito problema, esse corredor de exportação no Mar Negro ainda para trigo e milho vai ser complicado, porque quem vai colocar um navio ali vai querer um frete mais caro, as empresas seguradoras vão colocar um seguro mais caro da carga, não é tão simples a coisa como só chegar, abrir um corredor e vou colocar os navios para transportar e sair montanhas de grãos ali, milho e trigo, principalmente, do Mar Negro, mas o fator, a SAF americana e as avaliações de campo estão pesando e está refletindo no mercado hoje, que é um dia de liquidação, mas não deve ser uma tendência, ele cai hoje, amanhã já se acomoda, eu acho que nós vamos ver um efeito de mercado de serrota aí a semana de agora em diante, né, ele estava tentando alta no milho, até consolidou acima de 5 dólares, mas agora ele já começou a liquidar e tudo indica que vai trabalhar no mercado de serrota, e nessa condição ele tem um dia para cima, um dia para baixo, é o que eu vejo aí no mercado do milho lá em Chicago também, esse é o quadro aí, Serginho, hoje teve venda de milho americano, até ajudou de manhã, 224 mil toneladas de milho americano vendido para o México, de manhã ajudava, agora já não tem mais importância, porque está surgindo notícia dos campos americanos, né, chega aí perto do horário do meio-dia ali da região de Chicago, ali do meio oeste americano, e eles começam a chegar com os dados dos campos, né, daí a lavoura, e foram visitar a lavoura boa, né, estão visitando a lavoura boa por enquanto, tem que visitar as ruins também, né, Sérgio? É, também tem isso, né? Bom, consolidada a safra, safra velha, safrinha, aqui no Brasil praticamente toda ela, faltando pouquíssimo para poder colher o restante, não? É, nós estamos aí com mais de 80% da safrinha colhida, Mato Grosso já mais de 98%, que está praticamente fechando, e agora avançando o Paraná, né, que é o mais atrasado aí, o Paraná ainda tem uns 40% para colher, Mato Grosso também tem uns 30%, Goiás e Minas Gerais, então a colheita vai avançar rápido já, nos próximos dias o pessoal quer colher tudo que está no campo, e vai confirmando, né, uma safrinha de mais de 100 milhões de toneladas, as exportações seguem fluindo, né, Sérgio? Os dados da SESECS dessa semana apontaram aí que o milho já está com 5,2 milhões de toneladas embarcadas, no acumulado de janeiro até agora tem 21,1 milhões de toneladas de milho embarcadas na exportação, então está tudo fluindo na exportação em cima de contratos, e continua com pouco negócio no milho, Sérgio, porque o pessoal está preferindo vender a soja, né, que a soja está mais valorizada do que o milho e segura no milho, porque o milho hoje, mesmo o milho melhor, que é o milho gaúcho, ele no balcão gaúcho ele segue de 51 a 53, mercado de lote gaúcho aí perto de 58, 60, 63, 65, no CIF, indústria de ração do Rio Grande do Sul, mas na maioria das regiões o milho está abaixo de 60 reais, até para o consumidor, e Porto também, hoje o mercado de Porto nesse momento é de 58 a 60, 61 no máximo, ele está mostrando quase uma estabilidade nos portos, e aí o produtor acaba não vendendo muito milho e está vendendo mais soja para fazer caixa, esse é o ciclo, e esperando que a partir de outubro aí abra melhor as condições para o milho e venda milho mais para frente, e por enquanto corrida de venda de soja para aproveitar essa nova fase de alta dela, né, o mercado ainda está aproveitando, né, ontem teve mais de um milhão de toneladas de soja vendida, hoje pela manhã pelo menos 500 mil, já tinham me comentado e que tinha girado, provavelmente vai fechar umas 700 mil ou mais, enquanto o milho se fala em 200, 300 mil toneladas, mas tem mais de 55 milhões de toneladas de milho ainda para ser negociado, é muito milho ainda aí na mão do produtor, né, Sérgio? Isso é uma tranquilidade do pessoal da ração, né, o pessoal da ração não está muito preocupado esse ano, sabe que tem muita oferta, não está correndo muito atrás aí para comprar e formar estoque de milho para produzir ração aí para frango, suíno, ovo, que demanda bastante milho, né, Sérgio? É, pré-passa menor com o consumidor e o produtor aí, lógico, enfrentando problemas, mas e frete, inclusive, no transporte, com algumas regiões aí o preço, às vezes, até mesmo não compensa. Vamos falar um pouquinho sobre trigo também, Brandalize, vamos dar uma olhadinha, Davi da Luz, vamos dar uma olhada no trigo, que segue pressionado em todas as posições também lá na Bolsa de Chicago, setembro, 5,95,75, 13,5 de queda, dezembro, 6,22,25, 3,25 de queda, março, trigo a 6,47, 4,00 de queda, maio a 6,62,50, 4,25 de queda. Esse é o trigo lá na Bolsa de Chicago, tem uma manchete também, Brandalize, que gostaria que você comentasse conosco, exatamente sobre essa questão do CPEA, que fez a apuração, mostrando que o preço do Paraná opera no menor patamar desde outubro de 2020, menor patamar nominal desde outubro de 2020. Preço não está compensando? O que está acontecendo, principalmente no estado do Paraná? Aliás, a questão é que o preço está abaixo, perto de R$ 60,00, R$ 65,00, máximo R$ 70,00 por saca, porque não está tendo muita demanda pelos moinhos, e daí não tendo demanda pelos moinhos, o setor do trigo depende de exportações, e como nesse momento aí nós estamos com os portos lotados de embarque de soja e milho, não tem espaço para novos negócios e exportação de trigo também. Então, o trigo está em colheita no Paraná, não tem liquidez, e o produtor que precisa vender está enfrentando um mercado fraco mesmo. É um dos mais fracos aí, talvez até abaixo de R$ 2,000, né? É a questão da oferta, não ter liquidez, não ter exportação, que deve começar a aparecer exportação só de outubro em diante, outubro, novembro para frente, e aí muito trigo chegando, a safra está sendo boa, e aí não temos a política do governo de ter suporte de preço mínimo, de garantia para o produtor fazer um EGF, alguma maneira de financiar e segurar, e o produtor quer colher e vender parte do trigo para fazer caixa, automaticamente é pressão negativa, né? E lá fora, se a gente olhar, Sérgio, o mercado do trigo de manhã estava bem positivo, ele só acabou liquidando agora, por causa dessa onda de queda forte da soja e do milho, o trigo acabou perdendo e foi atrás, mas o trigo começou o dia bem positivo, porque o relatório do USA mostrou 38% de lavoura boa, excelente de trigo nos Estados Unidos, isso é um fator aí bem positivo, então o trigo externo, ele está caindo hoje, mas não é uma tendência dele lá fora, é uma tendência dele de suporte e talvez até crescer um pouco, mesmo com saída de trigo ali do Mar Negro, um pouco mais, porque o quadro de oferta e demanda de trigo no mundo é um quadro apertado, vai ter menos trigo do que o mundo vai consumir, então ele não pode cair muito, porque não tem trigo para atender a demanda, isso que é o ponto importante, e aqui no Brasil é a oferta muito grande nesse momento e não tendo moinho comprando, o moinho está muito tranquilo, não quer comprar, os moinhos estão reclamando que não está vendendo muita farinha para a indústria de biscoito, bolacha, macarrão, alega o que é, o consumidor está comprando menos, a questão que o consumidor está comprando o que, você não está comprando derivados do trigo, o arroz está subindo bastante o valor, a indústria do arroz já aponta que começa já a sentir também que o arroz está tendo demanda, a questão do consumidor está comendo só picanha e cerveja, não é, Sérgio? É, está comprando, está comendo cerveja e tomando picanha. Aí sim, né, tomando picanha e comendo cerveja. É, só se for, porque o contrário, mas é isso. Brana Lise, a viagem é amanhã ou fica aí na região aqui de São Paulo, Sorocaba, vai para outras regiões, onde você vai? Daqui a pouco eu estou indo ali para o Porto de Campinas, vou dormir em Goiânia, amanhã eu estou em Paraúna, Sérgio, Paraúna, Goiás. É isso aí, então está bom. Um abraço, Brana Lise, até mais, então. Até mais, Sérgio, um abraço. Ei, Joãozinho, compra antena, coloca aí um geradorzinho de energia. Todo precisa de você aí, para estar aí no tempo e dinheiro. Até amanhã, um abraço. Um abraço.